Véi, satisfação ter você aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite. É nóis, hein? E fala pra gente aí, quem que é o Jefferson Vulgo Palito? Quem é esse cara? Cara, falar não é minha praia não, né? Mas já que tamo aqui... Quem que é esse cara do bigode? Por que você tanto mexe nos bolsos aí? Não, eu tava caçando meu celular, pensei que eu tinha esquecido. Não, é o seguinte, né, cara? É nóis, hein? É porque, assim, o apelido veio da oficina mesmo, né? Como todo mundo sabe... Lá do... Mas por quê? Não, é porque... Palito. Não, minha forma física, não, cara. Assim, eu malho muitos anos só pra estar nesse patamar, entendeu? Mas aí os caras vêm me zoar e pá... É isso aí, né, mano? E quando a gente pega a pilha, pega, né? Lógico. Quando a gente pega a pilha, pega o apelido, né? Não, mas eu nem importo, né? Eu posso chamar qualquer coisa aí, tá de boa. Ai, ai. É isso aí, velho. Tá massa demais aqui. Tava muito tempo querendo vir aqui também. Mano, e tinha muito tempo que a gente queria que você viesse, mano, tá ligado? Nossa, meu sonho. Você é um cara foda demais, brother da gente, que agrega demais a nossa cultura automotiva aqui em Goiânia, tá ligado? Você é meio que o lendário que a gente vai falar pros nossos netos, tá ligado? Que nada, vocês nunca conheciam o Palito, vocês nunca vai estar amigo ao Palito, tá ligado? É o cara que vira carro na porta da casa dele pra arrancar a peça, né? Sozinho, mano. Desse jeito aí que vocês estão falando aí, eu me senti o rimé, hein, filho? Aqueles caras das manobras lá, que você vê só em DVD, assim, VHS. Cara é foda, mano. O cara filma, fala e faz tudo, mano. Tá ligado? Teve uma vez, teve uma vez, mano. Teve uma vez que eu passei num lugar e vi uns chevetes, umas marajas jogadas no meio do pasto, né? Aí eu falei pro Palito no outro dia, eu passei lá, tava todos os dias virados de cabeça pra baixo, sem peça nenhum. Não, cara, não, tô doido, não faço esse tipo de coisa, não, até porque eu não gosto muito de chevetes, não tem muita... Você pode fazer a varredura lá, que só o... Levou só o diferencial, certeza. Não, levou tudo, levou o câmbio, levou o diferencial. Principal, principal, motor já não vale nada. Então, eu vim de chevetes, né, cara? Assim, o Ronda é consequência.